Meu nome é Enio Pagani, professor da cidade de Belo Horizonte. Minha formação é na engenharia, computação e administração de empresas e finanças corporativas. Tenho atuado na área de tecnologia da informação, como consultor, gestor e desenvolvedor de novos projetos. E eu e meu sócio estávamos procurando uma oportunidade de trazer maior eficiência financeira para as empresas. E com isso nós encontramos a Estúdio. Investimos em uma unidade para São Paulo e uma unidade para Minas. Isso tem dois anos, fizemos um curso lá atrás. Nós temos atuado, mas essa oportunidade de vir para o treinamento novamente e perceber uma postura diferente da Estúdio em fortalecer a rede, em reforçar os conceitos, se aproximar dos falqueados, eu estou achando bem importante e necessário para que a gente possa realmente deslanchar nos nossos negócios. O treinamento tem sido muito bom. A participação dos diretores é importante, porque com isso a mensagem fica mais correta, mais firme. E há uma interação muito boa entre os falqueados. Tem que parabenizar a Estúdio pela sede, que também ficou muito bonita, muito imponente. E isso traz também uma segurança na apresentação dos clientes. E sai daqui bem motivado para que a gente possa ter um 2018 bem importante e produtivo. A interação com outros banqueados, com outros consultores que estão sendo treinados, a possibilidade de conhecer outros diretores e também se aproximar dessa ação operacional da Estúdio. E conhecer a minha consultora, a central de agendamento pessoalmente, isso aproxima e facilita as interações, acho muito importante.